Oi, 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 oi! Bem-vindos a mais um vídeo aqui na minha casa, na casa da Deise. Pode entrar, pode entrar e vim aqui acompanhar um pouco do nosso dia a dia. Gente, como eu costumo sempre dizer, né? O que eu mostro aqui pra vocês não chega nem, acho que a 5%, 2% do que a nossa vida, né? Mas eu vou mostrando pra vocês um pouco do que vai acontecendo, mostrando pra vocês um pouco das coisas que eu acho que podem ajudar vocês, que podem inspirar vocês, tá? E hoje, sábado, segunda-feira começam as aulas, eu quero pegar e fazer um novo calendário ali, interativo pra Carol, um novo calendário pra ela acompanhar os dias. E eu vi no Instagram da Educando e Evangelizando, que é muito bacana, a gente pega muitas dicas lá com ela, um calendário bem legal, e é isso que eu quero fazer. Só que eu não tô achando os meus velcros, mas eu vou imprimir já e depois eu vou garimpar lá os velcros. Vou finalizar os materiais escolares da Carol hoje, tudo, porque de ontem acabei pegando algumas encomendas pra fazer, e então eu não consegui finalizar tudo. Então hoje, tá um pouquinho mais light, vamos dizer, espero eu, né? A vida de dona de casa nunca é light, gente, sempre encontra alguma coisa pra fazer, né? Mas é assim, me conta aqui se contigo também é assim. Mas estamos aqui nos preparativos, né, pra voltas aulas. Ela fez, gente, só deixa eu pegar e salvar esse daqui, ó, que eu tô imprimindo ele em PDF pra mim, porque ela pegou o arquivo, deixa eu só salvar aqui, o arquivo dela, ele tem de azulzinho aqui, né, pra menino e pra menina, né? Opa, deixa eu minimizar aqui. E eu decidi, eu vou fazer o rosinha aqui pra Carol, abri aqui de novo, vou fazer o rosinha. Então pra mim poder mandar imprimir, eu peguei primeiro, mandei ele pra minha impressora em PDF, sabe? Porque ela usou folha A3 pra fazer essa impressão, e eu não tenho folha A3 aqui em casa. Então eu vou fazer tudo na A4 mesmo, tá? Vou fazer assim. Aquela coisa que eu já falei pra vocês, né, a gente vai fazendo tudo de acordo com a nossa realidade, né? Essa é a minha realidade, então é assim que eu vou fazer. E, dependendo como for hoje, já eu quero mexer aqui e fazer aquela mudança que eu falei pra vocês que eu quero fazer aqui. E qual que é a mudança, gente? Eu vou tirar esse armarinho daqui, eu vou trazer a mesinha da Carol pra cá de novo. Aqui onde tá esse quadro, eu vou colocar o quadro branco, aquele quadro branco que eu comprei ano passado, pra gente fazer as aulas, tudo, eu vou colocar aqui, que vai ser também bom pra quando a gente for fazer os nossos estudos. E aqui que vai ser o novo calendário, né? Eu acho que eu vou fazer do lado de trás aqui, ó, eu vou virar, coloco aqui uma outra folha de EVA, e aqui eu vou fixar, eu não sei se ele vai dar certo aqui, a folha A4, deixa eu ver. Vai dar certinho a folha A4 aqui, gente, olha só que bacana, eu posso colocar ela até mais aqui assim, vou ver certinho como é que eu vou fazer. Esse calendário aqui, gente, eu vou deixar aqui no bloco de informações pra vocês. Esse daqui eu fiz pra Carol quando ela estava no CI, pra ela acompanhar os dias, né? De início, quando ela entrou no CI, eu fiz um que eu ia, era semanal. Então, toda semana, gente, eu ia mudando, imprimindo, né? Então, só que ele estava acabando gastando muito, muito papel, né? Eu peguei e comecei a fazer esse, desse jeito aqui, ó. O dia de hoje, o dia da semana, o dia, o tempo. Eu talvez, então, quando eu for fazer aqui do lado de cá, essa parte do tempo aqui, eu coloque ela ali embaixo pra continuar tendo do tempo. E eu não sei, deixa eu até ver, não sei se lá tem o dia da semana. Ah, ele tem o dia da semana aqui em cima, ó. Então, é, ele tem o dia da semana aqui na parte de cima, tá vendo? Aqui são os anos, ó, tem até 2030 aqui. Aqui os meses e os dias. É, então, até 2030, até 2030, não tem os dias da semana sim. Mas eu vou ver daí depois como é que eu vou montar ali certinho. Quem lembra as roupas de ontem, gente? Estão aqui, ó. Ah, eu, esses aqui meio que fui dando uma dobradinha. Esses outros estão aqui, eu trouxe. Estava ali na lavanderia, gente, nessa cadeira. Mas agora tá, atenção no tempo. Kate tá aqui, ó, morrendo de medo do trovão. Tá dando trovada, né, Kate? Tá dando trovada. Ela fica assim, ó, desesperada, tadinha. Aqui nós estamos assim, gente. Olha só, as coisas ali pra terminar. Ok. Só que daí a gente tinha coisa pra fazer, que é o quê? Finalizar a maratona festa Barbie lá no canal. Então, eu tava gravando isso daqui. Agora eu vou desmançar tudo pra voltar pra aquilo ali. Na verdade, tem que editar esse vídeo que tá aqui no celular ainda. Tô usando esse bunker. Não sei como é que chama isso aqui. Eu chamo de carregador portátil, tá? Mas eu sempre lembro de bunker, que acho que é minha irmã, a Jaque, fala. Até por sinal, a Jaque tem um canal aqui no YouTube, tá, gente? Minha irmã, Jaqueline Jurema, tá? Mas ela... Só um de outro nome. Eu chamo isso aqui de carregador portátil. Ele tá ligado aqui, gente, pra mim poder conseguir gravar e fazer as coisas. Então, tá aqui, ó. Deixa eu ver, nem sei quanto que tá de bateria isso aqui. Ah, tá com toda a bateria. Carol tá conversando ali com a Larinha. E o tempo tá fechando aqui, que eu te falei... Meu Deus, já tá bem em cima. E começou a chover. Mas tá vindo com trovada, gente. Trovoada e vento não é bom, né? Eu gosto de chuva. Mas não gosto quando vem com ventania, trovão, raio, essas coisas, né? Aquela coisa, né? A gente gosta, mas tudo moderado, né, gente? Calor moderado, chuva moderada. Coisas que não tragam tragédias, não tragam coisas ruins, né? Ah, e se tu quer ver essa decoração aqui, gente, ó. E olha só, como eu tô montando lá, gente, é assim, ó. Desse jeito aqui, ó. Tipo, ah, eu quero fazer alguma coisa pra um café da tarde, pra gente comemorar em casa, com a família mesmo. Olha só. Olha que legal, gente. E eu, como eu já falei no vídeo, né? Dá uma olhadinha lá no vídeo, tá, gente? Mas como eu falei no vídeo pra vocês, vocês escolhem as caixinhas que você quer imprimir, o que você quer fazer. Ai, desde eu não vou fazer o bolo fake, mas quiser imprimir ali o topo do bolo, pra você colocar no bolinho que tu vai fazer aí, entendeu? Coisinhas assim, gente. Dá toda a diferença, né? E essa plaquinha aqui dá pra usar depois no quarto da criança, né? Olha que bacana. O mochilinho da Carol tá aqui, ó. Eu tenho que colocar só o nomezinho dela também aqui nesses papéis aqui, gente. Pra levar pra escola pra saber, né? Na hora lá, porque eu não vou entrar com ela. Deixo ela no portão e lá eles que vão redirecionar ela direto pra sala, né? Tô aqui com o ventilador ligado, virado pra mim, que eu vou sentar ali pra editar. Só tô vendo, vou vir aqui dentro pra mim dar uma olhada. Não consegui mexer ainda naquilo que eu falei pra vocês, que eu ia mexer ali na sala. Talvez, acabei mexendo segunda-feira. Dá pra deixar ainda um pouquinho aberto? Ó, olha ali. Olha os desenhos. Meu Deus, olha essa janela. Tem que ir lá em casa, a janela. Olha o desenho da nuvem ali, gente. A nuvem escura, sobrepondo as nuvens claras. Começou a chover, tá? Vocês vão conseguir ver? Não dá pra ver, né? Mas começou a chover, gente. Ó, tá vendo ali, ó? Começou a chover. Começou mesmo, gente. Isso aqui tá com uma... Olha lá aquelas árvores lá, gente. Mas, de repente, vindo mais essa chuva aqui agora, ele não vem a contemporá-lo. Ó, mas o cheiro, gente. Ai, esse cheiro de terra molhada. Nossa, me lembra muito minha infância esse cheiro de terra molhada, porque é uma coisa que eu lembro muito da infância, sabe? A gente morava numa casa que tinha gramado, daí quando chovia vinha aquele cheirinho assim gostoso de terra. E eu me lembro de quando a minha mãe me arrumava, né? Aparava, né? A grama. Daí vinha essa chuvinha depois, aquele cheirinho. Ah, é um cheiro de aconchego. Talvez seja por isso que eu gosto tanto da chuva também. Pode ser, né? Esse cheirinho gostoso que lembra a infância. Olha só os passarinhos indo tudo doido embora. Ih, tem portas de vizinhos batendo por aí. Tirei de lá, gente. Trouxe aqui pro quarto da Carol. Tá com pole ali, barbe aqui, mas é que eu ainda vou decorar esse quarto aqui, sabe, gente? Mas eu coloquei ali. Olha que lindo que fica. Eu até falei pra vocês que dá pra usar pra decoração do quarto, tá? Olha só que bacana. Deixa eu abrir aqui a janela de novo. Olha, graça de Deus, a chuva baixou e já deu uma... Não deu, assim, ventania forte. Mas ela continuou por aqui, ó. E tu consegue ver, ó. Tá chovendo ainda. Mas não veio temporal forte. Porque a gente recebeu notificação da Defesa Civil dizendo que é da temporal forte. Ainda bem. Gente, eu vou aspirar aqui. Gente, o que eu mostro pra vocês aqui, gente, é a realidade do que vai acontecendo aqui, tá? Então, às vezes eu me programo pra fazer um negócio e não consigo. E é assim que eu vou vivendo aqui, tá? Continua aqui essas coisas. Terminei agora de editar o vídeo lá pro... Da decoração daquela festa lá. Porque eu queria também que fosse agora. Queria que fosse hoje também, gente. Pra quê? Quem assistisse pudesse também ter uma ideia de decoração pro primeiro dia de volta às aulas. Pra fazer um café da manhã, né? Alguma coisa assim. Um próprio café da tarde, um almoço. Alguma coisa assim pra um... Acalento pra criança. Então, também quis. Por isso que eu queria soltar hoje. Então, tá. Soltei. Tá lá desse jeito? Amanhã eu posso terminar, gente. Só falta colar e pronto. E tá tudo ok, entendeu? O calendário aqui não mexi mais nele. Então, ele continua desse jeito aqui. Já tá escurecendo, tá? Eu já trouxe essa mesa pra cá. Que eu quero colocar essa mesa aqui. Lembra que eu mostrei que tinha chovido? Mas choveu, daí parou. E agora tá assim o tempo, tá? Mas choveu bastante. Deu uma refrescada. Agora já ficou quente de novo. Carolzinha tava aqui, ó, brincando. Pintou também aqui, né? Isso daqui ela ganhou da professora ano passado. Todas as crianças ganharam de dia das crianças, né, amorzinho? Vou pintar os bonequinhos dentro aqui. Enfim, gente. Daí aqui, o que eu vou fazer? Ali, depois eu vou mexer certinho. Eu quero trocar essa imagem aqui do Jesus Misericordioso. Mas já deixei lá. Tirei aqueles outros quadrinhos que estavam ali. Até achei que ficou super combinando melhor, assim, do que aqueles outros quadrinhos. Esses quadrinhos aqui, gente. Um é meu, o outro é da Carol. Eu acho que daí eu vou colocar no quarto da Carol depois. Mas hoje eu não vou mexer em decoração do quarto da Carol. Hoje o que eu vou fazer agora vai ser o seguinte. Vou pegar essa mesa aqui e vou levar lá pro quarto dela. Essa mesa não. Esse balcão aqui, ok? Já tirei o crucifixo. Tá ali. Eu vou ver aqui depois do resto como é que eu vou fazer. O que eu vou colocar ali. Aqui, depois a gente vê. Mas agora a minha ideia é montar aqui essa parte que é. Eu vou colocar a mesa aqui, o quadro branco aqui. Deixar isso aqui prontinho. Por que que eu decidi fazer isso agora? Porque agora, porque agora chegou a hora que eu vou aspirar a casa. Agora tá dando seis e meia. E que seis e meia? Sete e meia. Sete e vinte e cinco agora. Então eu vou aspirar a casa pra daí fechar a casa. Então eu pensei, eu já vou fazer isso agora. E amanhã, eu não preciso mexer nisso. Amanhã é o dia que o Jás está em casa e eu posso ficar ali sentada. A gente pode ficar assistindo. Posso até sentar aqui nessa mesinha que vai estar aqui. E a gente pode ficar assistindo e vou montando as coisinhas. Terminando de montar o material dela. Então daí tá tudo ok. O uniforme dela já tá lavado, tá tudo ok. Então ó, sabe? Então é isso que eu vou fazer. Olha como ficou gente, ó. Daí aqui ficou o quadro. O quadro branco, né? Daí no caso lá, se eu tiver que escrever alguma coisa ali pra ela estudar melhor. Eu posso puxar mais pra cá. E ela pode usar ali o quadro. Se a gente ver que ao longo do tempo que a gente vai não... Que a gente acaba não usando esse quadro. Eu posso tirar eles daqui como que é uma outra imagem... Um outro quadro decorativo, né? Mas eu deixei assim por enquanto, ó. Daí aqui ficou a mesinha dela. Tem um espaço aqui pra ela poder estudar. Aqui pra mim poder sentar do lado dela pra ela estudar. Esses aqui, gente, são os lápis de cor, canetinhas. Coisas que ela usa em casa pra fazer os artesanatos, os desenhos dela, né? Aqui embaixo tá a bíblia dela. Deixei aqui a bíblia dela. E o dicionário, tá? Até o dicionário, eu não sei se eu vou botar dentro da mochila dela pra ela levar. O ano passado ela ficou levando pra escola. Mas vou ver. E ó, ficou desse jeitinho aqui, gente. Bem simplesinho, assim, sabe? E aqui no quarto dela... Aqui no quarto dela, ela tá arrumando aqui, olha só, gente. Eu trouxe esse armário pra cá. Ela tá colocando as coisinhas aqui. Aqui, ó, continuou aqui, né, amorzinho? Deixa eu mais só mostrar aqui embaixo, ó. Aqui continuou desse jeitinho aqui. Então, quando ela quiser outras coisas, ela também pode vir buscar aqui. Tá ficando bonitinho, né? Sim. Tu gostou, Carol? Gostei. A única coisa, né, que eu tenho que tirar aquele bolo fake lá, que tá lá em cima. Mãe, eu tiro. E daí ela vai deixar ali os bichinhos que vão ser... Que, tipo assim, ela não coloca na cama, só pra decorar mesmo, né? Uhum. E daí, em cima da cama, ela vai deixar os que, né? Que fica normalmente... Ah, ui, isso aqui caiu. O quê? A mãe tinha colocado esse aqui, tu não tinha visto? Não, não vi. Deixa eu colocar aqui pra ver. Coloquei ali, gente. Ah, e depois amanhã eu vi. Acho que eu quero fazer umas decorações aqui. Opa, tô pensando se eu vou deixar aqui ou não vou deixar aqui essa... A cama dela aqui ou se eu mando pra lá. Mas o bom assim, gente, é que aqui ficou um espação, tá vendo, ó? Tá um espaço bem bom aqui pra, né? Com a cama ali. Lógico que não será hoje, né? Agora eu vou terminar de passar aspirador no resto da casa. Olha só, gostei daquilo ali, gente. Gostei mesmo. Já isso vai demorar um pouco pra chegar, gente. Daí, então, o que que eu vou fazer? Terminei de... Acabei de tomar banho. Tô até de pijaminha já. E daí eu vou começar a mexer nesse aqui. Vou fazer esse daqui. Aqui, ó, já tá tudo organizadinho, né? Tá organizado daquele jeito, né? Que é aquela mesa de trabalho que eu falo, né? Esse daqui, gente, eu fiz hoje. Daí a menina tá pra vir buscar amanhã. Ou ela vai vir segunda-feira cedo aqui buscar, tá? Aqui, ó, ficou desse jeito. Aqui ficou assim, gente. Eu tava com a TV ligada ali. Eu fui apagar, desligar a TV. Eu coloquei o aspirador no chão. Aqui ficou assim. Daí eu vou arrumar ainda melhor, né? Minha Bíblia ficou ali com os livrinhos. Aqui ficou a caderneta de vacina da Carol. Aqui o livrinho da história da vida da Carol que a gente fez uma vez pra escola. Eu quero até fazer o de sequência de 2021 e de 2020 e 2021 inteiro. Aqui tá assim. Eu vou mudar ali outro dia, né? Daí, gente, daí eu vou pegar, ó, e vou agora começar pelos cadernos, tá? Esses aqui que eu vou fazer daí em seguida, né? Os lápis de cor, essas coisas. Então, aqui, ó, eu já recortei. Tá tudo recortado aqui. Esses aqui. Agora eu vou colar aqui. Depois esse daqui é pra colocar nos demais ali, né? Esse daqui era o teste. Então, eu vou começar a colar. E pra colar... Onde é que tá a minha cola transparente? Tem que ficar aí no chão dela. Ó, gente. Daí eu vou colar com essa cola aqui, tá? Vou passar a cola e vou colar aqui em cada um. Gente, bem prático. Olha só. Tô pegando aqui, ó. Tô passando a cola aqui atrás. E posicionando aqui. E olha só como é que tá ficando, gente. Olha que bacana. Eu fiz mesmo pra ficar essas bordinhas, né? Porque eu já comprei ele no vermelho, né? E depois eu vou vir em cima com aquele papel contact. Dá pra ver aqui? Dá. Ó, gente. Eu tô fazendo assim, ó. Eu tô colocando o papel contact. Na verdade, nem é o contact. Esse daqui é uma outra marca. Mas esse papel transparente aqui, esse plástico transparente por cima. E tô encapando, ó. Daí eu venho aqui, ó. Peguei um paninho. Na verdade, quem pegou pra mim o paninho foi a Carol. Daí eu vou indo devagarinho, ó. Aqui, ó. E vou encapando. E fica muito show, gente. Dá uma olhada aqui, ó. Olha só. Daí aqui eu finalizo aqui, ó. Olha só. Muito bom, né, Carol? Sim. Muito show. Olha só. Fica muito show, gente. Ó, ó esse aqui. Se molhar, não tem problema nenhum, nenhum, nenhum. Ó, eu já tô com aqueles ali. Pronto, falta esse daqui, que é o de desenho. E esse daqui. Os cadernos já estão todos encadernados, gente. Como eu falei pra vocês, né? Ó, eu mostro o que acontece mesmo, gente. Me perdi um pouco aqui, ó, na cola. Deu uma molhadinha ali, tá vendo? Mas se bem que aqui pra cima também tinha dado. Eu acho que ele vai acabar secando. Ai, gente. Ele tá secando. Talvez. Ah, mas se bem que ele tá diminuindo. Eu ia falar, talvez eu não tivesse ter colocado já o papel adesivo. Mas tá, já tá tudo com adesivo aqui. Ele deu problema em quatro cadernos, tá? Os outros, deu tudo ok. Então, os cadernos já estão feitos. Agora eu vou pegar e vou recortar esses aqui. O principal pra recortar dos lápis, da régua, da borracha, do apontador, tá? Esses aqui que são pros livros. Vai ficar daí pra próxima... Quando chegar os livros, né? Provavelmente durante a semana que vem. Tudo nomeadinho, gente. Olha só como é que ficou, ó. Daí aqui eu não passei nem fita durex e nem aquele adesivo transparente por cima, tá? Então, aqui estão os lápis. Esses aqui são aqueles lápis com a borrachinha que apaga, né? Aqui estão os outros lápis. E aqui, gente, já tinha esse lápis aqui também que era do ano passado que ela usou ainda. Não é esse. Esse daqui. Esse outro lápis aqui eu peguei e vou colocar no penal também, tá? No estojo. Aqui na borracha eu coloquei dos dois lados. Coloquei aqui também, ó, no álcool. Eu coloquei no apontador, nos dois lados também. Aqui também já coloquei. Esse outro aqui eu vou guardar lá no meu estoque. Tu guarda lá no estoque. Ah, deixa que a mãe guarde aqui, senão é capaz depois de perder. E aqui também, ó. Daí das máscaras já tá aqui também. Ela já colocou a máscara aqui dentro. Máscara limpa. Máscara suja. E é isso aí, gente. Então, gente, olha só. Ficou prontinho aqui o nosso cantinho, né? Acho que eu já tinha meio que mostrado pra vocês ontem, né? Aqui ficou prontinho. Nós já estamos no outro dia, tá? Acabei não gravando mais ontem. E os materiais da Carol eu finalizei. Já tá tudo aqui. E só pra ver como que ficou, né? Aqui a gente colocou daí, ó, o do álcool. Olha só. Daqui já tá com o álcool certinho. Coloquei aqui a etiquetinha. Embora vai ficar grudada na bolsa, né? Mas eu coloquei até legal que daí já vai tá com etiquetinha na bolsa, né? Dizendo de quem é impossível, né? Que tu vai perder essa mochila, né, menina? Mas tá aqui, né, gente? A gente nunca sabe, né? Daí aqui, então, ó. Deixa eu abrir aqui. Ó, aqui dentro daí ficou, ó, os cadernos. Ó, deixa eu te mostrar. Então, agenda, os cadernos, seis cadernos, caderno de desenho, o penal ali do lado. Aqui ficou essa pasta. Tá na pasta, eu também coloquei, gente, aqui, ó. Tá vendo? Também tá ali. Daí aqui eu peguei e passei aquela fita, tá vendo? Aqui eu passei a fita durex, na verdade, que ela larga. E aqui, ó, eu coloquei em cada um. Eu coloquei o nomezinho dela, embora seja pra uso coletivo, mas pra ficar fácil pra professora saber, né? Porque eles sempre anotam lá quem levou, então saber já que a Carolina levou. Então, tá aqui tudo certinho. Deixa eu pegar aqui o caderno pra te mostrar, então. Aqui, ó. Os cadernos, então, ficaram assim, ó. Ficou bem top passando aquele plástico. Olha ali. Olha aqui tudo. Daí eu passei o plástico, cheguei com o plástico só até aqui atrás. Olha só. E aqui dentro, a gente, eu peguei também, ó, e coloquei, a gente, no caso eu, né? Mas é que a Carolina tava sentada comigo aqui fazendo, né, Carolina? É. Ó, daí eu passei aqui pra dentro também pra fechar. Então, assim ficou os cadernos. Esse caderno aqui de desenho, no caso, né? Pera, uh, grudou aqui, ó. Já vou começar estragando a pasta ali, ó. Esse caderno aqui, então. Daí eu fiz até aqui e passei a fita, esse plástico transparente um pouco mais, pra ele ficar certinho também. Ó, tudo certinho, gente. E daí a garrafinha, eu coloquei aqui também o nomezinho dela. E coloquei também a fita durex aqui em volta. Também não tem como, mesmo que seja a garrafinha igual, né? Porque a gente compra, não é uso exclusivo, vamos dizer, né? Então, mesmo que a garrafinha seja igual, tem o nomezinho ali pra diferenciar, né? E daí tá prontinho, gente. Então, né, gente, espero que vocês tenham gostado. Carol, gostou, Carolzinha? Gostou, agora é só esperar voltar à aula, né? Sim. Só chegar agora na aula e ir preparadinha, arrumadinha, né? Então, gente, muito obrigada por ter acompanhado. Foi um pouquinho demorado, a gente foi fazendo por processos, né? Mas finalizamos, né? A gente finalizou ontem e estamos terminando de gravar agora no domingo, né? Só pra finalizar o vídeo pra eles, né? Então, se eles gostaram, o que eles fazem pra dizer que gostaram? Deixa, deixa a like e se inscreve no canal. Se gostaram muito, manda aí muito um coraçãozinho. Então tá bom, beijo! Tchau!